E em São Lourenço dos Órgãos, Santiago Norte, já foi ultrapassada os 70% de adolescentes imunizados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Informações avançadas pela Delegada de Saúde deste município, que afirmou que os pais encarregados de educação aderiram em massa ao processo de vacinação da Covid-19 dos adolescentes entre os 12 e os 17 anos. No Conselho de São Lourenço dos Órgãos, o processo de vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes entre os 12 e 17 anos está a superar as expectativas. A Delegada de Saúde, Liliane Hungria, afirmou que os pais encarregados de educação têm contribuído neste processo e que neste momento mais de 80% dos adolescentes já estão vacinados. Não teve uma boa adesão à vacinação por parte de pais. Logo naqueles primeiros dias não consegui vacinar a maior parte da nossa população alva, foi 85% nos primeiros 4 dias. E ao longo da semana ali já não consegui vacinar mais alguns adolescentes que já estavam matriculados na escola. Nesse momento ali para a primeira dose já não ultrapassando, está no 86%, desculpam. E para a segunda dose não está esperando a manter, pelo menos que esse que já não faz, para não manter, para não conseguir atingir aquele 86%. Liliane Hungria deixa o seguinte apelo. Não está mantendo nos apelos que não fazemos para o processo de vacinação de adultos, não está mantendo para adolescentes também, para crianças, que é para não cooperar, para não colaborar, para não continuar a aderir a campanhas de vacinação. Que é para bem de saúde pública, para bem de nossa população. Embora ali na órgãos não esteja sempre uma boa aceitação e não espera, mas também tem a segunda dose de nós adolescentes, que é já na mesa de janeiro. E a vacinação com a terceira dose também está a decorrer com normalidade em São Lourenço dos Órgãos, onde a Delegada de Saúde afirmou que o município até agora já tem mais de 90% da população vacinada contra a Covid-19.